Coitado do Rota, é só isso com o Lajota Não, mano, dá dó do Rota, velho, cê é louco Não, é, porque o Lajota não assuma os erros dele também Tem o que? Eu matei pra mim Pior que ele não teve tanta culpa não, porque eu que avancei nele, erlixo Olha a arma do c... Bora, Lajota, com a coisa eu sou o Brocha Início da rodada Nossa Fazer um kill na neide aqui, peraí Nossa, papara o meu kill na neide Ai, Red, Red B, avançando o que? 2B, 2B O que? A bomba foi plantada A Polin tá no respaldo deles ainda, não Caramba, nada Tem pelo menos 2, que eu tô entendendo que não vai ser do respaldo por um bom tempo É... Caralho, mais um respaldo deles Mano, eu não tenho prisão pra vocês, cê tem pra mim, velho Viu seu coitinho inteiro Terro é zero, né? Eu não vou tentar, mano Perda da placa de ferro Caralho Toma Cadê meu FDS? Caralho Não tinha muito o que eu... Não tinha muito o que eu fazer, mano Início da rodada Ai, ai, que dá triste, mano Cê ganhou, seu cachorro Poxa, eu sei Então por que a vida é triste? É, irmão Nossa, irmão Cadê meu time? Morreu Não 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 Eu não Te vou comer, Lajota Ah, eu gosto. Fala sem bala. Falei, ah, não vou carregar não, mano. Lajota, abre a perna e aceita. Nossa. Qual que é o canal do Lajota? Só mandar uma exclamação Lajota. Lajota, te encontrei hoje em uma sala. É, o seu vídeo do Fallo nº6 tem raid de um golpe muito bom. Caramba, faz tempo isso aí. Ah, mano, vocês não... A equipe bravo venceu. Vamos fechar lá, cara. Mas continua sendo combat armas. O jogo ainda continua sendo bom pra lembrar os outros temas, que é verdade. Ah, eu tava perto da porta. Não, parece que o Godinho e o cabelinho do lado tá parecendo uma figura histórica. Ué. Hehehe, tá. O pintor? Esse moleque buganete, né? Vou te mostrar o pintor bem. Lá, ele. Esse Léo Red? Não, o Tibiu aí, ó. Lacho tá tancado. Ah, esse T2 shibi, o maluco, ele buga net. Eu caí com ele ontem. Nossa, ele buga o net de todos os rounds, mano. Buga net, ficou safado aí. Que lance. Ele bugou agora? O... O... Escritório, passou ar. Ah, o cara me viu, careca, calvo na ar. O Jota tá Red, ele tinha passado escadão. Ele é careca e calvo? É. Não, mas ele é careca, ele é calvo. Não. Cala aqui, cala aqui, cala aqui, cala aqui, cala aqui. Não tô vendo nada, eu já ouvi um carro tá ali. Não consigo ver nada. A bomba foi plantada. Mano, mas o que eu faço acima de mim, velho? Olha, ele tava... Red, velho? Fala. Vindo bomba e um garagem. Ah, cara... Ah, depois roda mais que... Tava cinco de HP, o cara fala que eu tava Red. Mano, mas eu te dei dois tipos de sêmen. Não faço isso. Ah, eu saio pulando. Eu fui na pistola porque falou Red, mas não sabia quem que tava Red. Só fui. Ah, ele falou que era eu. Mano, eu te dei dois tipos de sêmen, velho. Vixe o cara. O Chapolin já tá chamando pro James. Ah, também não fiz nessa lata. Ah, 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 ah. Tem de jeito nenhumplace, eu tenho que fazer os players. Tá bom, eu acho quem vai abrir a porta. Esse é meuauto como não! Vamص nua com os caras, não s相信. Os inocídos já converteis. Mas elas não vão aparecer no dinheiro de seívoco descoberando ou conference. Ai, se ele tiver ninguém ainda coisa a ver ou não. Não é o que é velho? Não! Pode beber por pessoas lá, que não escolher. Não eşitza!!! Bom, 92砂? Tá bem!? É isso que não consegue. Ela vai morrer, é legal, não? Não?" Tá no slot do meio do paredão Tá na esquina Ó, vai pular buraco Slot do meio do paredão, primeiro slot Ah, não tem lá essa merda dando no W não Nossa, nem sabia que tinha conseguido abrir rota Ó, tá fazendo cagada Último slot do paredão Vai reclamar da minha RTPG também, rapaz Início da rota Só mata com ela Pô, a roda chamou de brocha, de novo Tá um barra 3, mano O SPB tava 0 Ah, eu fiz o anel boate, eu tô feliz Eu tava olhando o fechato, era que eu morria Eu nem vi ninguém de cara, viu Mano, se meu fone tiver certo Tem cara aqui, mano Isso foi completamente no susto, né Laje Não, você ouviu Ou você avançando Eu ouvi o seu Você ouvi o seu Falei que meu fone tava certo Não, 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 não Não tava não Era eu? O anel já tá com uns 30 de HP 66, mano Oxe Eu fiz um tiro só Vai de onde? Eu tô ficando de HP Não tá não Dessa vez não tá não Tem portinha da B Tô meio da banana Tem costa B, costa B Puxa Puxa Nossa, acertei Acertei um tiro Garagem Não dá, não dá Não dá, não dá Eu vou botar que o objetivo do round deveria ser 2 minutos Tira a 2 minutos Aí você já tá colocando um CS, né A bomba foi plantada Mas eu acho que o... O King Alpha venceu Esse tempo do round é muito grande mesmo Tá ouvindo Dabi Inicio da rodada Sabe por que que é grande até de margem? Porque no CS o boneco é muito rápido, mano É tudo muito rápido Eu ouvi Dabi Hoje eu tava jogando pra jogar bandeira Eu vi tudo lá, mano Caia boa O anel tava B Não, ele tá 3 caixas 3 caixas, né 3 caixas, né O Black tá no ar Foi B Foi B Ah Eu não consegui pular Meu chard travou na grade Pô Jogar FPS, chard escolhe em tudo Ó Esquina, banana Olha... Meu Deus, mano O cara é o sniper de bolsa Você tá com o tiro dele, ó Jota? Não Por que que você inseto puxou pistola pra você então? Porque ele me errou de costa e puxou o PT É igual o Nero Meu Deus do céu Pô, toda hora você me vê e eu tô com 100 HP, você me pistola tudo? Eu sei Eu sei, mas eu tô falando que você ia... Início da rodada Você já cai e puxou, hein Mas é o certo Eu puxei de você Lógico que é o certo Eu dou um tiro de sniper Até eu dar o segundo, o cara vira e me mata, tem que puxar o PT E atirar Não, cara Por que vocês vão me bater? Vão me agredir? Lógico Você reclama de tudo, mano É, bro Só pode reclamar que eu te pôr o roda É, bro Passou a arma Ou o meio Ah, eu nem imaginava Ah, mano, eu errei tudo, velho 2.0 Mano, por que dá a morrer? Que cara Caralho Oficial Oficial, Yuri Jogar lá no bravo lá é... Perca de tempo, mano Não que oficial não seja, mas jogar no bravo é... É injogável, mano Só Deus Sabe, né O quanto você acha que consigo comprar um PC decente pra jogar? Você fala pra jogar só o Combat Arms ou... Maravilha B2, 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 RG Nossa Mas você errou muito tiro nele também Eu sei, mas não tava head Vai da metade da vida Sniper é pra longa distancia e pistola pra curta? Exatamente Depende Os cara tiver head os pistola aí do outro lado do mapa Você não fez isso, né, cara Eu falei certinho de cara Quando vai joguinho muito hack tem bastante hack, mas não cai nem Inicio da rodada! A equipe Alpha venceu! Quando o costo do meio é foda, velho! Minha mão tá doindo, tanto frio! Inicio da rodada! Tem um sobitaria, sozinho! Não é o Neo! Aaaaaaah! Ah, mano! O cara papou o Rota! Deve ter, TTC! Sim, no mais só se A, porque tem um PS4! Salve, Anderson! A gente já foi esses dias, eu tava em live, questiona! Eu ganhei! Ah, cara! Se você comprar um kitzinho aí, mano! Não precisa nem ter placa de vídeo! Um kitzinho, esse processador já tem a placa de vídeo! Placa de vídeo! Ah, aqui é o outro! Um kitzinho aí... Inicio da rodada! Com placa de vídeo integrada, mano! Sei lá, uns milão! Aí você consegue rodar tranquilamente! Bomba na área! Bomba na área, mano! Solitária! Olha o God! Que? Cadê? Cadê o respawn nosso? Nossa, mano! Não pulou, ele deu secão! Ah, paredão! Dois! Dois! Ai! Que lindo e paredão! Venceu! Cara, o cara tá subindo respawn nosso toda hora! Vocês não vêem, mano! Não, e você viu? Eu já tava morto! O Black mora sozinho? O grito dele? Não! Ele mora numa ridicula! Uma ridicula! DEMONDAL! DEMONDAL! Cometra! Não, não. Cometra! 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 a equipe bravo venceu obrigado é peraí deixa acabar a partida aqui que eu já leio inicio da rodada mano sem assistência cara o avan sobia vamos subir e aí 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 A bomba foi plantada A TPG do rota da susto ali Ela ta na respawn Cara ainda É o AK da rede Quase me mateu da garage ainda Pra falar, come logo Hã? Da ultima vez que eu fui tentar fome de Hedgehog Não tinha quanto que era Desde quando lançou o Combat Charms Pra eu entrar nela e pedir a migração Não, é que o tempo de migração já foi Anderson, você perdeu a conta Se você não migrou lá ainda, você perdeu a conta Foi até o dia 5 do mês passado Que era o tempo de migração Mano, garagem, deu no Hague O cara tem 2 garagem Ah, ela pegou net O cara pegou net Ele não pegou O golete tá B Tá com 1 de vida dentro da B Vai dar pro Gadot de novo Tela aqui, tela aqui Tá nem down, Neo Tá, placa de ferro O que? Placa de ferro Valeu Tô B Tô B mano, tem um cara lá com 1 de vida Tô B A gente tá atingido Tá lá no nosso respawn vei Tá Red mesmo? Tá com 1 de vida, tem 3 tiros mano Bicho burro do carai! Ele é buganete pra matar um dele. Também achei, mano. A equipe brava venceu. É Blackface ou vem isso? É, vou trabalhar depois dessa mulambista, desse cara. É, vou trabalhar depois dessa mulambista.